E aí família, tudo verde com vocês? Acharam que eu não ia aparecer hoje? Acharam errado, né? Aos 45 do segundo tempo estou aqui pra atualizar vocês, tem muita coisa pra gente falar. Belezinha? Então não vai embora desse vídeo, hein? Gente, antes das notícias do Verdão, eu tenho uma dica muito interessante pra você que quer ganhar uma graninha extra sem sair de casa com um computador ou um celular conectado apenas na internet. Então eu vou te apresentar aqui a Binomo. Tá zoando que você não conhece a Binomo ainda? Pera aí, não vai embora que eu vou te explicar tudinho. Gente, a Binomo é uma plataforma de transações para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico você verá se ele tende a subir ou a descer. Mas olha, lembrando sempre que também existe aquele risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples para realizar transações e o saco é feito em apenas 24 horas na sua conta bancária ou numa carteira digital. E pra mostrar pra você como funciona de verdade, eu vou fazer uma transação aqui na minha conta real. Então vem comigo? Gente, eu já estou conectado aqui e vou escolher um valor, beleza? Vou começar com 4 reais, porque também não dá pra começar com muito, né? Olhem só como que o gráfico sobe e desce. Vamos lá! Muito bem, gente! Aqui, ó, tive um valor de 7, um lucro de 7 reais. Tá vendo como funciona? E a Binomo, pensando em você, disponibilizou no link que está aqui na descrição uma conta demo com 4 mil reais pra você treinar e se sentir confiante. E aí, a hora que você estiver ok, gente, aí sim, é só ir pra sua conta real. E você acha que parou por aí? Lógico que não! Utilizando o cupom que está aparecendo aqui na tela, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar isso mesmo. Depositando 40, que é o mínimo, esse valor dobra pra 80. Depositando 100, dobra pra 200 e assim sucessivamente. Então, corre e vai lá fazer aquela graninha extra. Eu já sou uma binomista. E você? Bom, então aproveita que você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, todas as etapas são importantes. Não custa nada pra você e você ajuda o canal aí a crescer, né? E o vídeo vai chegar pra mais torcedores do Verdão, gente. Vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar aí. Vou começar falando sobre o Palmeiras, né, que treinou hoje aí, visando já o jogo contra o Atlético Mineiro. Temos dúvidas ainda se o Abel vai poupar jogador, como ele vai fazer, porque vai ser um jogo importante. Um jogo que o Palmeiras vencendo, o Atlético pode sim conquistar a liderança, mas o Palmeiras está pensando lá na frente, no São Paulo. Eu tenho certeza que o Atlético também está pensando lá no segundo jogo contra o River, apesar de ter feito um primeiro jogo com 1x0, mas é o River, não esquece, viu? Deu trabalho pro Palmeiras aqui na volta, na Allianz Parque, muita coisa pode acontecer. Acredito que eles vão poupar, eu acho que o Palmeiras vai poupar alguns jogadores também, gente. Calma que a gente já fala aí, né, se o Palmeiras estarou no mercado, se vem contratações ou não. Então, ainda sobre isso, sobre jogadores, enfim, vocês estão me perguntando muito sobre o Scarpa, porque rolou aí muitos comentários que o Scarpa desativou a rede social, né, e tá um silêncio total sobre o Scarpa. Como eu moro aqui em Hortolândia, vocês devem achar que eu sei da vida dele todo dia, né, mas calma, gente, nós não somos vizinhos, né, não cheguei nesse nível ainda pra morar ali do lado do Scarpa. E a torcida tá até da vida, ô, os cachorros, brigada, tava em silêncio até agora, gente, quase 10 horas da noite, eles tão latindo aqui, é incrível. Então, o que eu tava falando, a torcida tá brava com o próprio Abel, porque tá dizendo que isso tudo é culpa do Abel, né, que se o Scarpa sair do Palmeiras é culpa do Abel. Vamos com calma, é lógico que se nós fôssemos usar aqui o termo de meritocracia, o Scarpa era pra ter sido titular, então eu não defendo o Abel nisso, até agora estou sem entender o porquê o Scarpa não jogou, e nós não temos resposta porque ninguém perguntou pro Abel porquê ele não utilizou o Scarpa, enfim, o Scarpa só não entrou. Eu acredito que sim tenha sido por conta dele ter saído, né, balançando a cabeça, é a única coisa que faz sentido. O que pra mim é uma besteira, porque eu prefiro o jogador pé da vida por sair reclamando, sair reclamando do que aquele jogador que, né, não tá nem ligando de estar ali sugando o dinheiro do clube, né, enfim. Então, gente, a torcida tá brava, revoltada, falando que se o Scarpa realmente sair, porque o Scarpa sumiu das redes sociais, tá um silêncio, a culpa é do Abel. Eu não culpo o Abel tanto por conta disso, sei lá, dele sair ou não, porque já faz um tempo que a gente sabe que o Scarpa ficou frustrado aí por conta de uma negociação que não deu certo, e hoje ele tá vivendo o seu melhor momento no Palmeiras. Mas ele sempre deixou claro, inclusive eu tenho essa informação com pessoas ligadas ao Scarpa, que se aparecesse uma proposta boa lá de fora, que ele iria sim, e eu sei que é o sonho de todo jogador, né. Então vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. Será que o Scarpa joga sábado, ou será que o Scarpa vai jogar titular na terça-feira? Eu vou atualizando vocês aqui, se eu souber de mais alguma coisa, aqui de Hortolândia eu vou atualizar vocês. Belezinha? O outro assunto do vídeo, gente, é inacreditável, não estou acreditando até agora, envolve sim o nome do Lucas Lima. Vocês devem ter visto muito aí, comentar hoje sobre o Lucas Lima, que está, o que é, uns dois meses sem jogar oficialmente pelo Palmeiras, acredito que mais ou menos isso, né, gente. E saiu uma reportagem hoje do nosso palestra, algo que me deixou de boca aberta sobre o Lucas Lima, gente. Gente do céu, é inacreditável. O Lucas Lima quase jogou, gente, no PSG, isso mesmo, isso mesmo. Segundo o portal do nosso palestra, o Lucas Lima lá em 2018, teve, o PSG chegou a ter prioridade para levar o meio. Lá em 2018, né, quando ele tinha jogado aqui um aninho só no Palmeiras, o PSG do Messi, né, que acabou de ser contratado, gente do céu, era para o Lucas Lima estar no PSG. Que coisa, não, que coisa, enfim, mas não se concretizou. E ele está aqui sugando aí o dinheiro do Palmeiras. Se eu não me engano, ele vai ter ainda um prejuízo, se ele ficar até o final do contrato dele, que são mais um ano e quatro meses, um prejuízo para o Palmeiras aí, se eu não me engano, de 16 ou 17 milhões de reais. Putz, 16 ou 17 milhões de reais, cara, dá para pagar um jogador aí? Bom, hein? Muito bom. Enfim, vamos ter que aguentar até ver o final dessa novela, que eu tenho certeza que não está próxima de ser encerrada, apesar do torcedor querer demais. Mas vamos lá. O último assunto aqui do vídeo, o Palmeiras está ligado no mercado. Será que vem reforço aí, gente? Eu trouxe para vocês há poucos dias que, inclusive, né, o próprio técnico do Santos falou que o Palmeiras foi atrás, se interessou pelo Caio Jorge, né, que hoje não está mais no Santos, inclusive, mas o Palmeiras não conseguiu trazer. O Palmeiras estava em busca de um atacante. E o Palmeiras está ainda monitorando um outro jogador, tá, que é o Léo Batistão. Acho que é assim que se pronuncia, enfim. Ele já jogou na China e agora ele está livre. parece que o próprio Internacional, tá? Ele é um jogador de 28 anos, o próprio Internacional está tentando a contratação dele também, segundo a Rádio Bandeirantes, tá? Ele já passou por vários clubes, inclusive pelo Atlético de Madrid, Real Betis, vários e vários clubes aí. Ele já jogou e é um atacante de 28 anos, tá? Que ele, como eu falei, ele conseguiu a liberação aí do clube da China e está livre no mercado e o Palmeiras está monitorando esse jogador. Não posso falar muito dele porque eu, sinceramente, não conheço. Eu só acho interessante porque se o Palmeiras está tão na busca, assim, de um, né, de um atacante ali, será que realmente o Luiz Adriano não fica? Bom, o Deverson vai ficar, eu acredito que mais um pouco, né, porque já está sendo, várias vezes sendo utilizado. Bom, acabou de ser negociado. Será que, por conta disso, o Palmeiras não bota muita fé no Luiz Adriano? Sei que o Palmeiras está tentando a contratação aí de um atacante também e isso é importante porque a torcida achou que não viria mais nada e eu mesmo nem estava esperando os laterais. Então, assim, o Palmeiras está on no mercado. Eu quero saber de você que me acompanha o que você acha, né? Qual a sua opinião se o Palmeiras contratar esse jogador? Como eu falei, não conheço, não sei quem é, então não posso falar muito dele. Mas se você acompanha aí e conhece o jogador, deixe sua opinião. Será que seria uma boa contratação para o Palmeiras, né? Já que ele está livre e conseguiu a liberação, provavelmente o Palmeiras vai pagar salário, enfim. Mas tem o Internacional na briga. Será que o Palmeiras vence essa batalha? Será que o Palmeiras traz? Enfim, né? Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. O vídeo era esse, gente. Aparecer aqui nos últimos minutos, mas para atualizar vocês sobre o Verdão e tudo que eu falei eu quero saber a sua opinião. Volta amanhã com mais informações e sábado para o pós-jogo aí. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Até mais. E avante, palestra.